E aí, seus ariqueiros, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Rafael. Hoje, tô num lugar bem diferente. Olha essa paisagem. Galera, vou fazer uma costelada de chão pra vocês. Bem top. Então, fica aí, fica ligado no meu canal. Se inscreva já aqui, deixa aquele comentário, deixa seu like. Beleza, galera? Então, fica aí que nós já voltamos. Pessoal, olha isso aqui, que bonito, essa costela. Hum, eu acho que o seu pé não tá ligado. Então, vamos prepará-la aqui. Ah, é só pra dormir. Fura ela inteira. Vamos lá, galera. Pessoal, depois que você esfriou toda a costela, pegue um lugar com bastante água, tá? Vamos pegar um sal aqui. Mais ou menos uns 3 quilos de sal, tá? Vamos resolver aqui, que é a verdadeira salmoura. Agora, vamos mexer aqui com a faca mesmo. Pessoal, mais ou menos umas 10 horas de salmoura, tá? Então, vou colocar agora umas 5 horas, 6 horas. E vou deixar até amanhã, 4 horas da manhã. E aí, a gente vai acender às 4, 5 horas da manhã, o nosso fogo de chá. Fica aí. Galera, seguinte. Já tá pronta a nossa salmoura aqui. Agora, vamos colocar a nossa costela pra dentro. E aí, a gente vai acender às 5 horas da manhã. Daqui 10 horas a gente volta, mas pra vocês vai ser muito rápido. Espera aí. E aí, a gente vai acender. Salve galera, beleza? Ó, carai, quase bati aqui na corrente Olha que bacana Tá frio pra caramba, tô com essa touca aqui Deixa eu sair daqui Galera, é o seguinte Agora são umas 4 horas da manhã A lenha pegou aqui Mano Vai ficar da hora esse aqui, viu? Fica aí, fica aí Tá um pouco escuro, tá? Mas aqui a gente não tem luz aqui onde a gente tá Mas vai ficar bacana, viu? Mas já volta E aí E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, beleza? Mas porque a gente acordou muito cedo Pra fazer a costela de chão E... Se inscreva no nosso canal aí Deixa aquele like Aciona o sininho aqui, beleza? Vamos lá ver agora como tá ficando a nossa costela Vamos lá Pessoal, ficou pronto aqui Ó, só pra vocês verem como tá mole Olha isso Ó, tirar esse maior aqui A lenha gosta de babando Mas é isso, ó Pessoal, se inscreva no canal Pessoal, se inscreva no canal Deixa seu like E olha isso aqui Agora Vamos pro abraço Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma